Aplausos 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 Hoje eu não vou divertir E dançar com os meus pés Eu levanto as minhas mãos Indico o digno que tu és E a tua ação Eu só vim te adorar Hoje eu não vou te vestir E dançar com os meus pés Eu levanto as minhas mãos Indico o digno que tu és E a tua ação Eu levanto as minhas mãos 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 Indico o digno que tu és E a tua ação Eu levanto as minhas mãos Indico o digno que tu és E a tua ação Eu só vim te adorar Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos Indico o digno que tu és Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos